Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Maria Albertina, prefeita de Rio Novo do Sul. Quero agradecer toda a população hinovense, agradecer toda a rede de TV, a rádios, que ligaram pra mim, sem todo mundo preocupado com o fato que aconteceu comigo, inclusive algum comentário que eu tinha falecido, mas graças a Deus nada de grave me aconteceu. Realmente, eu em visita ao interior, devido às fortes chuvas, junto com a Defesa Civil, fazendo visita, encontramos barreira na estrada, na ES 485. Nesse momento eu pedi que o carro da Defesa Civil voltasse à sede de Rio Novo, pra mandar uma máquina pra retirada dessa barreira. Nessa espera que ficamos lá, eu e o secretário de Agricultura, veio um rapaz de moto e falou, vamos fazer um caminho pra que a gente passasse pelo menos as motos. E eu estava calçada de bota e de roupa da Defesa Civil, e começamos a retirada da pedra. Nesse momento, quando nós estávamos já terminando de tirar a pedra, veio uma avalanche inesperada, com uma madeira grossa, e me atirou dentro da lama, eu fiquei totalmente soterrada. Como eu sou muito protegida por Deus, eu com toda a força que eu tive, eu comecei a me esforçar até sair, né, na face da lama, e me limpei no rosto, e os dois rapazes que estavam lá comigo conseguiram sair também, e me socorreram. Em seguida, depois disso daí, o cargo da Defesa Civil retornou, e nós inesperadamente conseguimos, fomos assim, levados assim, de momento de dois minutos, uma outra avalanche, né, desprendeu de um morro de mais ou menos 80 metros, e nós saímos correndo, e a avalanche assim, caindo do nosso lado. Graças a Deus, saímos pela segunda vez. Então, volto a agradecer a todos, né, pelas orações, pelas preocupações. Fui socorrida no hospital da minha cidade, nada de grave aconteceu. Hoje, né, tô com o corpo um pouco dolorido, mas voltei já a trabalhar. Obrigada por todos.